Elevado, botijão de gás, você sabe né, que não é um negócio fácil de ser carregado, nem de ser escondido, olha aí. De longe uma câmera flagra a dupla de ladrões indo em direção a casa escolhida como alvo. Quatro minutos depois, eles já estão invadindo o imóvel. Um deles pula o muro e consegue ter acesso ao quintal. Mas antes de ir atrás de alguma coisa para furtar, ele tira os chinelos e entrega para o comparsa, que fica sentado no muro só vigiando. Foi nessa hora que a cachorrinha da família começou a latir. Aí eu abri a câmera para ver no aparelho aqui, quando eu abri eu dei de cara com um homem sentado no muro, o outro já tinha pulado e levado um botijão, a minha cachorra estava avançando. E aí eu acabei compartilhando aqui no grupo do bairro que eu moro no Monte Catine. E aí um outro morador relatou que ambos os indivíduos tentaram entrar na casa dele também na mesma rua da minha. Uma outra câmera registrou a dupla fugindo a pé, levando o botijão de gás pelas ruas de Londrina. O prejuízo financeiro não foi tão grande, mas para a vítima ficar em casa sozinha agora será mais complicado. É a sensação de segurança, aí você começa a imaginar, se é uma mulher que não tranca a sua porta, se é uma mulher que tem a sua porta que não está chaveada durante o dia, se é uma mulher com filhos dentro de casa sozinha e entra dois indivíduos, eles não vão querer só roubar. Aí a mulher tem a sensação de segurança 24 horas. A primeira coisa que a mulher pensa é que vão abusar, vão nos assassinar, menos nos roubar. Em outro canto do estado, dessa vez em Goiô-Ere, essa dupla, flagrada por câmeras, também planejou um furto semelhante. Eles invadiram uma casa e levaram um botijão de gás. Mas por que levar algo tão pesado? Bom, botijão novo, cheio, vale quase 400 reais. Um vazio, 200 reais. Mas pode sair ainda mais caro para esses ladrões, porque a polícia está à procura deles. Coloca aqui para mim o Bittai na tela, quero fazer uma pergunta para o Bittai.